Feliz Ano Novo! Ei, 2020! Está chegando no fim. Está na hora de receber o Ano Novo com alegria e esperança no coração. Está na hora de jogar o ruim no passado e encarar o futuro com otimismo. Vamos fazer dessa virada de ano um recomeço de tudo o que é de bom. Um renovar de sentimentos positivos e um renascer de velhos sonhos. Muito obrigado! Desejo a você muita felicidade em 2021. Que nos próximos 365 dias, seja de muita prosperidade, saúde e muita evolução. Ah, nós da família do Grupo Clara Resorts temos o último recado para você. Oi, pessoal! Nós fizemos três receitas de Ano Novo para brindar todo esse ano maravilhoso com vocês aqui no Clara em Casa, né, Cris? É isso aí! Então, ó, vamos brindar com o Chopin. Eu queria agradecer não só ao Cris, como toda a galera da edição, toda a galera de Biúna, o pessoal da minha casa, porque eu não sei se vocês sabem, eu fumo em três lugares diferentes. E sem eles seria impossível fazer mais de 200 receitas esse ano, mas já postada com vocês. Então, esse brinde é do pessoal do Clara em Casa para vocês. Pessoal, Feliz Ano Novo, com muita paz, saúde, alegria, que é o que a gente precisa e o resto a gente corre atrás, né? É isso aí! Salve! Tinta! Feliz Ano Novo! Do Clara em Casa para a sua casa, Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! É isso! Vejo vocês em 2021. Nós, do Clara Resorts, estaremos de braços abertos esperando vocês. Apoio é a Nintendo ver um vidro, óino! E aí Apoio é a Discovery, óino! Não podo na verdade. Apoio é a upstairs! É a obstructa prolixa e a управa com a segurança!